Nossa, pai, podia ter vindo de carro, né? Mudar de casa, nossa senhora. Ai, 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 meu filho tá crescendo um preguiçoso, viu? Ah, cê tem essa teia aí pra andar, né? Eu não tenho nada. Ah, claro, eu ganhei meu poder porque eu sou muito legal, sabe? Meu poder é muito legal, eu sou um grande justiceiro, filho. Homem-aranha, homem-aranha, ele só bate e não apanha. Peter, 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 Peter. Ai, meu Deus do céu, isso aí você ainda fazia usar essa roupa, filho. Tô precisando de dinheiro? É, pai. Ah, lá, 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 lá. Ah, vai, pai, eu também. Olha o estado da minha camiseta. Mas dá pra usar mais uns três meses ainda. Vai, pai, dá pra morrer uma camiseta nova. Pai, eu vou ficar no ano na rua, então. Ó, já sei, então, ó, pega isso aqui, ó. Essa camiseta aqui é a perfeita, tá guardada aqui no bolso. Ah, pai, cê é mó um pão duro, pai. Cê compra essa casa nova aí. Só pode estar de brincadeira com a minha cara. Ah, é meio velha, parece meio antiga. Sim, eu comprei aquela casa ali, ó. Meio antiga? Sim, é da minha avó, mas ela foi usada nos anos 50. Ah, mãe, tá mó bonitinho, tá bonitinho. Nossa, pai, cê comprou essa casa, mas a gente não é pobre, pai. É, então, mas é por causa que foi financiada. Eu fiz ela em 3.420 vezes. Nossa. A gente vai morrer pagando essa casa, não é possível. Não, mas o importante é morar nela aqui, ela ficou muito bonita. Ah, pai. Cê não acha que eu vou morar aqui, né, pai? Ah, que cê acha que cê tem escolha? Olha, cê vai morar aqui. Olha que casa linda. Não, não tem casa mais bonita que essa. É óbvio, olha isso, olha esse chão. Nossa senhora, essas portas. Meu Deus do céu, nossa. Eu não vou morar aqui, não. Até tem uma teia. Ah, eu não vou morar aqui, não, pai. Não, pai, eu não vou morar aqui, não. Vai sim, vai, vai sim. Beleza, peraí, peraí, deixa eu fazer uma pose aqui. Ah, pai. Ah, eu vou quebrar sua câmera, pai, também. Não, devolve minha câmera agora. Não, pai, eu não vou morar aqui, eu não vou te devolver a câmera também. Tê não vai pagar mais essa casa. Filho, olha bem pra essa casa. Tem uma aranha azul e uma vermelha no quadro. Eu não acredito em mim. Nossa, pai, por que você gosta tanto do seu Homem-Aranha? Meu Deus do céu. Ué, óbvio, porque o Homem-Aranha é muito legal. Nossa. Não, é sério. Muita gente gosta do Homem-Aranha, você sabe disso, filho. Filho. Meu Deus do céu, e se ele faz a visita de Homem-Aranha, pai? Nossa, pai, você é muito chato, pai. Meu Deus, oi, mãe. Filho, filho, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Só você. Nossa, mãe, eu vou embora daqui, mãe. Seu pai é meio louco, né? Nossa, o papai tá doidão depois do Endy Verde. Meu Deus. Só porque o Harry morreu, né, pai? Hã? Não, 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 não. Não, pai, 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 eu fui sem querer, mas você não salvou seu amigo, pai. Não, 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 não fala isso, não fala isso. O que eu falei sobre isso? Meu Deus. Pai, mas é verdade, pai. O que eu falei sobre isso? Vai ficar preso aí. Não, pai, sou... Ô, 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 você não vai fazer isso com o meu filho não, hein? Ô, mãe, ele tá usando o poder de areia em mim, mãe. Ô, mãe. Nossa, eu sou... Ah, moleque chorão. Depois fica falando as coisas aí, né, que não deve falar, e fica reclamando depois que eu fico soltando meus poderes. Ah, você só usa o poder pra mim, então, pros pegar o bandido que é bom ou nada? Filho, não provoca. Meu Deus do céu. Tá, tá, tá. Beleza, pediu, né? Pediu. Não, ai, meu Deus. Não, ai, não sei essa arminha aí. Ah, primeiro o poder de aranha, depois essa arminha. Nossa, pai, vem na mão. O que você falou? Ah, pai. Ô, pai. Ô, pai. Ô, pai. Vem na mão. Vem, pai. Ah, pai, não. E vai subir comigo agora nos prédios, velho. Ah, não, pai, pai, não. Eu tenho medo de altura, pai. Não, ô, pai, eu tô preso aqui, pai. Solta ele. Ô, mãe, olha o que papai me fazia. Eu vou soltar ele, calma. Ah, moço. Solta ele. Ah, pai. Eu solto ele mesmo? Não, 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 não. Por favor, pai, pai. Deixa eu aqui. Ai, meu Deus do céu, pai. Por que me ameaçar tanto? Você não faz mais isso, hein? Nossa. Quem não faz mais isso? Você. Esse moleque, você não dá educação pra ele, eu tenho que dar. Lógico que eu dou. É o seu tipo de educação que não funciona. Nossa, pai. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Por que você fez essa sala escondida, pai, e suas armaduras? Era pra ninguém entrar. Nossa, eu quero usar uma, pai. Por favor, eu tenho o poder já, pai. Não, 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 não. Não, pai, eu tenho o poder já do aranha. Eu sou... Nossa, pai, eu sou o novo Homem-Aranha, pai. Se você quiser passar por aqui, vai ter que passar por mim. Ah, demorou. Não. Filho da mão. Nossa, pai. Nossa, pai, essa armadura aqui que é de robô, pai. Meu Deus do céu, tá. Já que você é o Homem-Aranha, vamos ver se você tem os poderes dele mesmo. Ah, então vamos, então. Agora o nego vai voar. Vem cá, filho. O que você vai fazer com ele? Opa, essa armadura aqui é um robô. Foi o homem de ferro que fez, pai. Não vou levar ele lá pra cima, não, pai. Nossa. Você tá maluco? Ô, pai. Calma. Meu filho, ele tem que ter algum tipo de educação. Tipo essa aqui, entendeu? Não, pai. Não. Opa. Põe, 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 põe. Nossa, ainda bem que eu sou o Homem-Aranha. Ainda bem que eu sou o novo Homem-Aranha. Eu vou salvar a cidade. Você é o quê? Eu sou o novo Homem-Aranha. Essa armadura de robô é muito legal, meu Deus do céu, pai. Meu Deus do céu. Ô, tá. Essa aí é minha armadura mais forte. Dá pra devolver agora? Não, pai. Agora eu sou o novo Homem-Aranha. Tá, você acha que você é forte? Se eu quiser, você nem se mexe. Rapaz, sorte aí, ô. Devolve a armadura. Ô, pare de descer essa arminha aí, ô. Ai, meu Deus do céu. Ô, você não tá vendo o que ele tá fazendo? Usando o poder à toa aí, uma criança. Tá, e põe ele no quarto dele. Olha o que você tá fazendo. Não é assim que cuida de criança, não. Tá bom, mas se eu não tirar a armadura dele, eu não ia conseguir colocar ele, né? Nossa, eu não posso fazer nada, né? Eu vou pro meu quarto brincar com o meu patinho de borracha. É, vai lá bajular ele. É o que você sabe fazer mesmo. Ah, eu vou lá, então. Nossa, meu pai e minha mãe só brigam, né? Depois que meu pai perdeu o melhor amigo dele, ele ficou todo bravo. Vou lá embaixo com o meu patinho de borracha também. Ô, filho. Oi, mãe. Olha o que a mãe trouxe pra você. Ah, não. Eu quero ser o Homem-Aranha. Não sei isso, mãe. Vai lá, filho. Vamos ver se sou o pai, então. Ai, tá bom. Ô, pai! Pai. Que? Posso ser o Homem-Aranha já, pai? Eu sou grande. Já tenho dois anos. Mas, pera, você não queria ficar com a sua mãe? Fala com ela, fica lá junto com ela. Nossa, pai, por que você só briga, pai? Pai. Ô, pai. Briga com o meu patinho de borracha. Tá, de patinho eu brinco. Nossa, ele morreu, pai. E de Homem-Aranha? Você brinca depois? Hum, filho. Você não tem idade pra isso. Por que não, pai? Por quê? Filho, sabe por que esse... Meu Deus do céu. Você não pode ter poder ainda. Você não tem cabeça pra isso. Ah, lógico que eu tenho, pai. Eu brinco de patinho de borracha na banheira. Ai, meu Deus. Tá, tá bom, filho. Eu vou deixar você ser por uns 10 minutos. Nossa, qualquer um que eu quiser, qualquer armadura. Calma aí. Não é bem assim, ó. Nossa, que coisa de armadura legal, meu Deus. Todas as armaduras. Ah, pai, qual que eu posso ser, pai? Menos essa última aqui. Por que, Xanão? Porque ela é a de simbiose. Hum, o que é simbiose, pai? Não, você não precisa saber. É uma coisa muito ruim. Você já tomou isso, não já, pai? Não tô. Não é que eu tomei. Ela entrou dentro da minha roupa e me manipulou. É isso que rompeu. Ah, você deixou ser manipulado então, pai? Não é essa, filho. Não. Ainda bem que você não pegou ela. Ah, pai. Filho. Eu peguei a mais chata. Oi, mãe. Tá, eu vou guardar de simbiose só por precaução. Ah, por que, pai? Conte isso aí, hein? Porque eu falei que não podia. Toda vez que eu falo que não pode, você faz. Ah, pai. Tá, e como que eu brinco com essa armadura aqui? Parece um robô, pai. Tá, você tem que aprender a usar ela, entendeu? Que armadura é feia, né? Nossa, é, meu pai. Eu já tive o gosto melhor pra moda. Tá, beleza. Vocês só sabem retomar. Nossa, pai. Eu aprendi a teia. Olha lá. Olha o que você tá fazendo com essa casa, meu garoto. Nossa. Tá, então eu quero ver mesmo se você consegue encher a casa de teia. Nossa, vamos lá. Não. Nossa. Eu não vou limpar isso, tá? Filho, tá fraco. Você que limpe depois. Ó, ó. É assim que faz, ó. Ah, pai, você tá mó fraco. Deixa eu focar de coxê. Nossa, pai, você me prendeu aqui. Meu Deus do céu. Ai, que Deus do céu. Pronto, agora a casa ficou boa. Olha o que vocês tão fazendo com a casa. Nossa, meu Deus do céu. Agora, agora sim tá aparecendo nossa casa, filho. Casa do Homem-Aranha. Olha o tanto de teia. Ah, eu tô indo embora. Ah, pai, é a mamãe, pai. Não, Mary Jane, volta aqui. Meu Deus. Nossa, meu pai falou... Nossa. Ó, ó, ó. Eu quero explicar algumas coisinhas aqui. Eu vou limpar, não precisa ficar preocupado. Ah, é bom mesmo, porque eu não vou ficar aqui se ficar essa bagunça toda, não. Ah, se você ficar continuando... Continuar sendo essa chata aí, vai ficar preso aí também. Nossa, meu pai. Ah, você vai me prender, então. Beleza, beleza. Ô, pai. Vamos saber. Pai, olha esse refrigerante que eu achei no seu cofre. Meu Deus, devolve. Devolve isso. Você tá tomando simbiose. Nossa, pai. O que eu vou fazer? Filho. Eu tô presa. Tá, filho. Nossa, meu Deus. Olá, aranha. Meu Deus do céu. Eu vou te matar de novo. Nossa, meu Deus do céu. Olha o que você fez com o garoto. Meu Deus do céu. Não é ele mais, Mary Jane. Cuidado. Ai, eu tô presa aqui, Peter. Tá, eu vou ter que salvar você. Calma. Você vem comigo. Ai, aranha. Me solta. Ai, meu Deus do céu. Ai, o que você tá fazendo comigo? Eu vou entrar nessa roupa de novo. Eu vou entrar nessa roupa de novo. Você nunca vai conseguir entrar nessa roupa. Vou. Eu não preciso mais dessa armadura aí, vindícola. Eu vou usar essa. Vem cá. Vem cá, Peter. Vem cá. Que eu vou matar você. Sai daqui. Me assente de novo. Rápido. Sai daqui, Mary Jane. Me assente de novo. Me assente de novo no seu corpo. Não vou. Sai daqui. Eu sou mais forte. Calma, eu vou usar meu novo poder. Que novo poder? Não. Nossa, você matou eu mó rápido. Lixo. Meu filho. Não, meu filho morreu. Verdade. Nossa, eu entrei tanto no personagem que eu esqueci que... Nossa, pai. Você me matou, pai. E aí? Ô, filho. Foi sem querer. Eu fiquei com muita raiva. Eu lembrei da simbiose. Mas eu esqueci que ela tinha te possuído. Tipo, não era ela. E eu nada aí. Hum? E eu nada. Foi sem querer. Eu tinha que tirar a roupa de você. Nossa, pai. Mas, bom, galerinha. Hoje tem o apoio do Homem-Aranha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, sabe. Deixe seu like favorito. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E é nóis. Um beijo pra vocês. E tamo junto.